Música Uma experiência incrível de flutuar numa caverna inundada, um belo lago azul de 70 metros de profundidade iluminado por lanternas. Você teria coragem? Quer saber como esse passeio funciona e saber se vale a pena? Então continua aqui comigo porque eu vou te mostrar tudo sobre ele pra você decidir se ele entra ou não no seu roteiro. Mas antes, deixa eu te dar uma dica imperdível de hospedagem com desconto em Bonito. Bom dia, gente! Mais um dia acordando cedinho pra começar os passeios aqui em Bonito. 8 horas da manhã, já tá fazendo 37 graus. Mas não é pra reclamar do calor que eu tô aqui gravando. É pra dar uma indicação pra vocês de uma pousada. Vocês que sempre me pedem, né, dica aí de hospedagem barata aqui em Bonito. Tá aqui atrás de mim, ó, pousada Segredo. E vocês sabem que eu só indico pra vocês lugares que eu já conheço, que eu já fui, que eu aprovei. E a pousada Segredo, gente, tem um atendimento ótimo. Um pós-venda muito bom também. O café da manhã deles é uma delícia. Tem, sabe, gostinho de coisa caseira mesmo, assim, feita na hora. Muito bem preparado. Os quartos também são muito aconchegantes. Tem tudo que a gente precisa. E um ótimo custo-benefício, tá? Além de estar localizado aqui na região central da cidade, pertinho de tudo, dá pra andar no centrinho de Bonito à noite, a pé, deixar o carro aqui na garagem. O hotel tem piscina também. E sobre a localização, a gente tá, pra vocês terem uma ideia aqui, ó, do outro lado da rua, basta atravessar a rua, você já chega na Casa do João, que é o restaurante mais famoso aqui da cidade, tradicional, que serve pratos típicos, né, feitos com peixe. E do lado aqui da pousada está o Aquário de Bonito, que é um ponto turístico também, um atrativo, que vocês podem visitar à noite, ele fica aberto à noite. Então, ó, se quiser ficar pertinho de tudo, pagar um precinho bom, camarada, ter um ótimo café da manhã e ficar muito bem localizado, gente, é aqui na pousada Segredos. Quartos tem decoração ali, ó, cada quarto recebe o nome de um bicho, tá vendo que tem os animaizinhos em cima da porta? As chaves também são em formato de bicho, então é muito bonitinho, tem carinho aqui em todos os detalhes. E agora, presta atenção nos preços aqui da pousada. O quarto duplo na baixa temporada custa R$ 220,00 e na alta temporada R$ 275,00. O quarto triplo, R$ 275,00 na baixa temporada e R$ 330,00 na alta temporada. E o quarto quádruplo, R$ 330,00 na baixa temporada e R$ 385,00 na alta temporada. Mas calma, que ainda pode ficar melhor. E o principal, a pousada é uma parceira aqui do canal Por Onde Andei e os inscritos aqui do canal, quem disser que é inscrito, que viu o vídeo aqui, que foi indicação da Fernanda, tem 10% de desconto nas suas diárias, tá, gente? Tanto na alta quanto na baixa temporada, porém tem uma exceção aí, que é o período de carnaval, no período do carnaval e algumas datas, assim, comemorativas, alguns feriados, que a procura aumenta demais, aí eles não conseguem atender e dar esse desconto. Mas na baixa temporada é certeza 10% de desconto. E aí na alta, só em algumas datas aí especiais, algumas datas comemorativas, que não tem o desconto, mas não custa tentar, né? É aquele velho ditado, não a gente já tem, a gente tem que tentar. Então eu vou deixar o contato aqui pra vocês, da pousada Segredo, tá? Não deixe de fazer o teu orçamento e não esquece de falar que foi indicação aqui da Fernanda do canal por onde andei. Se estiver gostando do vídeo, não esquece de dar o seu like ou deixar um comentário aqui me contando de qual lugar do Brasil você está vendo o vídeo. Se ainda não for inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho pra ser avisado quando sair vídeo novo por aqui. E se quiser ajuda pra montar o seu roteiro, basta se tornar membro aqui do canal, que eu te dou suporte pra tirar suas dúvidas e te passar as dicas de como economizar por aqui. Pra se tornar membro, basta escanear o QR Code que está na tela ou clicar no link que está na descrição do vídeo. Se quiser apenas apoiar o nosso canal sem precisar do roteiro, você também pode se tornar membro e fazer parte dessa família. Olha que fofo esse canto Kids aqui, ó. Muito legal, né? Pensado nas crianças aí, ó. O Davi, por exemplo, é um que não gosta de comer de manhã. Então, garante o sossego dos pais esses cantinhos, assim. A Gruta do Mimoso está localizada a 28 quilômetros do centro de Bonito. Se você não estiver de carro próprio, precisa contratar um transfer pela agência, pois não tem Uber na região. O transfer custa, em média, R$ 90,00 por pessoa e é realizado pela empresa MS Transportes, com saída às 8 da manhã e retorna ao meio-dia, nas quintas e sábados. Lembrando que o passeio não é realizado nos domingos. Nas segundas, quartas e sextas, obrigatoriamente, o transfer passa pelo Balneário Nascente Azul e daí você precisa ficar aguardando lá até o final da tarde. Então, se quiser um transporte direto e mais rápido, seria somente nas quintas e sábados. Como essa logística dos transfer em Bonito é meio complicada e acaba se tornando cara para um grupo com muitas pessoas, eu aconselho alugar um carro. Fica mais barato e prático, pois é muito fácil chegar nos passeios e as vias são muito bem sinalizadas. Continuando os passeios aqui em Bonito, agora nós chegamos aqui no receptivo da Gruta do Mimoso e é um passeio que eu estava bem ansiosa para fazer, porque ele é muito interessante. Ele permite que a gente faça flutuação e mergulho também, né? dentro de uma caverna inundada. E isso mesmo, a Gruta do Mimoso, ela me parece, pelo menos por fotos, né? Lembra a Gruta do Lago Azul, que também tem um lago dentro dela, porém, lá não é permitido entrar na água, fazer flutuação. E aqui na Gruta do Mimoso, pode. Então, para quem sempre teve vontade de entrar lá dentro da água da Gruta do Lago Azul, aqui você pode viver essa experiência de fazer uma flutuação dentro de caverna. E a Gruta do Mimoso, gente, ela já foi considerada na década de 90 a principal caverna para mergulho no Brasil. A gente recebia aqui muitos mergulhadores, muitos pesquisadores que faziam mergulhos. A caverna era uma referência. E o lago que tem no interior dessa gruta chega a 70 metros de profundidade. Em 2007, porém, o proprietário aqui da Gruta do Mimoso faleceu. O terreno foi dividido entre os familiares e aí por questões burocráticas e também aconteceram algumas invasões aqui no terreno. Então, o local aqui permaneceu fechado por 15 anos e reabriu somente em 2022. Agora faz dois anos que foi reaberto ao público. E aí a gente não vai perder essa oportunidade, é claro, de ir lá conhecer e mostrar para vocês. E se você se interessou pelo passeio, continua por aqui para ver as imagens que a gente vai fazer agora lá dentro. Não é permitido, gente, levar mochila, bolsas, nada. A gente tem que deixar tudo aqui no receptivo. Você pode deixar dentro do carro ou se você quiser deixar no guarda-volume, aí tem que pagar pelo guarda-volume para deixar as coisas, né? E aí você leva só o celular ou a GoPro, só o que você realmente vai utilizar lá dentro da gaverna. O restante tem que ficar guardado. Se você quiser alugar a máscara para mergulho, aquela full face que cobre o rosto todo, eles alugam aqui por 25 reais. E eles também têm o serviço de fotografia. Você pode pagar as fotos por unidade, que é 21 reais. Ou contratar um pacote de fotos que fica em torno aí de 160 reais. E aí você fica com todas as fotos. O receptivo é bem simples em comparação com outros passeios. Tem apenas uma sala de estar, um local com vestiários para você colocar os equipamentos, tomar uma ducha e seguir para o passeio. Não tem estrutura de lazer, como piscina, por exemplo, para você ficar depois da flutuação. É um passeio rápido de apenas uma hora e meia. Olha que linda essas suculentas aqui, ó. Nem parece de verdade de tão bonitas que estão. E adivinha de quem eu lembrei? Meu amigo Alexandre de Recife tem um canal também de viagens e também fala sobre plantas, sobre suculentas. Quem quiser acompanhar o canal dele se chama Vê Tudo Brasil. E quem quiser fazer esse passeio, nós recomendamos a agência Passeios e Company, que tem um ótimo atendimento, um ótimo pós-venda para tudo que você precisar. Você consegue aí contato com eles rapidinho, rápido e fácil. E eles são parceiros aqui do canal Por Onde Andei. Então, quem fizer a compra do passeio, a reserva do passeio, através do nosso link, vai ganhar cupons de descontos exclusivos para usar nos melhores bares e restaurantes lá de Bonito. Lembrando que os passeios aqui em Bonito são tabelados, então todas as agências cobram o mesmo valor, porque são os proprietários de cada local, de cada passeio, que determina o preço a ser cobrado, esse preço é repassado para as agências e todas elas cobram o mesmo valor. Então, não adianta ficar pedindo aí dezenas de orçamentos em lugares diferentes, porque o preço vai ser o mesmo. O que conta muito, claro, é a qualidade no atendimento e é por isso que a gente indica Passeios e Company. Então, eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo, o nosso link exclusivo, clica lá que você já vai ser redirecionado para o WhatsApp da agência. Aí você vai preencher uma pequena fichinha lá, informando a data da tua viagem, os passeios que você tem interesse, quantas pessoas são, e aí você já vai garantir o teu desconto para os bares e restaurantes de Bonito, para você almoçar e jantar, pagando um pouquinho menos. É uma boa maneira de economizar aqui na cidade. Estou aqui devidamente paramentada de novo, um calorzinho básico aqui de uns 37 graus, sensação térmica de 40, e nós estamos aqui de manga comprida. Vamos fazer uma trilha agora de uns 300 metros por aí até a entrada lá da gruta. E o equipamento já, roupa de neoprene, as sapatilhas, tudo incluído já no valor do ingresso que você paga. Vai lá, Davi. Vai, Davi. Eu não vou. Vai sim, Davi, entra logo. Pronto, agora vai você. Ai, vocês são mole. Aê, Davi. Passou pela duchinha, pode pegar um capacete. Água boa dessa. E depois da chuveirada, a gente ainda recebe o colete, o capacete, porque a gente está indo lá para dentro de uma caverna, né? E o kit aqui, ó, da máscara com o snorkel. E a gente fica se sentindo assim, ó, embalado a vácuo. Dá um tchauzinho aqui, galera. Pedro mostrando a seducência. Toda a taliência e a seducência do Pedro neste vídeo. Não dá para fechar com o papel do bicho. Pessoal, a Gruta do Mimoso, ela foi descoberta no ano de 1960, por populações locais mesmo, o próprio povo aqui da região, da cidade. Quando descobriram a caverna, eles vinham, entravam aí no lago da caverna, tomavam banho e assim ela foi ficando conhecida e divulgada. E eles batizaram a caverna, deram o primeiro nome para ela, colocaram o nome dela como Casa da Pedra. Foi o primeiro nome que ela recebeu, tá? Passa um tempinho, o antigo proprietário da área vem e faz a visitação na caverna e aí ele resolve colocar o nome Mimoso. Da onde que vem esse nome Mimoso? O nome Mimoso vem em homenagem a um boi que ele tinha na época aqui na fazenda e esse boi chamava Mimoso. Hoje a caverna está inserida aí na fazenda Nova Querência, que dá um total aí de 196 hectáreas, sendo que 30 hectáreas corresponde aqui à área de reserva. Pega todo o entorno aí da caverna e parte ali do receptivo. E essa área hoje pertence ao seu eusito. Ele herdou isso aqui de herança, tá bom? Nosso bioma aí predominante é o cerrado, tá? E aqui a gente tem um mapinha da onde a gente vai fazer aí a nossa atividade. O nosso passeio, tá? A nossa parte de flutuação é nesse primeiro salão aqui, no Salão Mimoso. Mas além desse salão principal, a caverna possui mais três salões, tá? Salão dos cones, que é essa área aqui, que é os cones que a gente vê lá nas imagens ali, tá? Salão das catacumbas, que é essa área aqui, onde tem ali também o pessoal com mergulho de cilindro e esse salão seco aqui. Então, da entrada até aqui, esse salão seco, a caverna já foi mapeada e ela tem um total aí de 125 metros de extensão, tá? Cruzou para os salões, tá? Para esses salões que eu mencionei aqui para vocês, dos cones e também da catacumba, só vem profissionais de mergulho com cilindro, tá? Se o pessoal tem ali a credencial, ele pode apresentar a credencial dele e ele consegue comprar o passeio e ele tem acesso aqui com o mergulho com cilindro, tá bom? A esses outros salões. Gente, aqui é a entrada, ó. Parece ser bem escuro lá dentro, mas o Vinícius está aqui me falando, ó, o guia que diz que agora já está até claro. Os horários da manhã costumam ser mais escuros? Breu puro. Breu puro de manhã, galera, ó. Então, fica a dica aí, marquem o horário do passeio de vocês na parte da tarde, ó lá. Tem já algumas pessoas lá, ó. A gente vai receber as lanternas agora. E por incrível que pareça, lá dentro da caverna não é tão escuro quanto a gente vê do lado de fora. É claro que os nossos olhos se acostumam ao ambiente. Recebemos as lanternas para melhorar a visualização na água e pessoalmente é bem menos escuro do que aparenta nas imagens. E não adianta esquentar a cabeça tentando entender isso. Gente, nem é efeito especial. Olha ali, o Davi está queimando a mufa, ó. Queimando os miolos. Está vendo que está saindo fumaça ali da cabeça dele? Meu filho, você está preocupado com as contas? Meu filho, está pensando demais? Está saindo fumaça da sua cabeça? Mamãe, está preocupada? Está bem? Esse é um passeio que, devido a pouca luz, eu aconselho a comprar o pacote de fotos que eles oferecem, caso você queira ter um registro decente dentro da caverna. Pois eles dão uma editada nas imagens antes de te enviar. E aí sim você consegue fazer bonito nas suas redes sociais e guardar umas fotos lindas do seu passeio. Da maneira como conseguimos ver a olho nu. E você usa a sua GoPro para filmar embaixo d'água. Mas para as fotos, infelizmente, eu senti a necessidade de adquirir as imagens tratadas para ter um melhor resultado. O fotógrafo do passeio faz as fotos somente na entrada da gruta, no início do passeio. Não tem fotos dentro da água, nem filmagens. E caso você queira alugar a sua GoPro com desconto, nós temos parceria com a GoPro Bonito. Basta me chamar no direct do Instagram, me informar o teu nome completo e a data que você quer alugar a câmera. e eu consigo 5% de desconto nas suas locações. Vai filha, é igual lá no rio. Você tem que se jogar assim de barriguinha na água para ficar flutuando. A água é gelada, mas é uma delícia, gente. E lá vamos nós, galera. Ó, cada um recebe uma lanterna, que é através dela que eu estou mostrando aqui, ó, a gruta para vocês. O teto, né? Então a visibilidade aqui dentro, ela é garantida aqui pela iluminação, né? Porque eles já têm iluminação natural na gruta. e cada um recebe a sua lanterna. Esse passeio não é, assim, para contemplação de peixes. Ele é mais para a contemplação da caverna mesmo. Tem alguns pequenos lambaris aqui embaixo da água. E aí eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou mostrar para vocês. Música Eu vou falar uma coisa para vocês, hein? Deu uma curtida nesse vídeo, porque olha o esforço que a pessoa está fazendo Uma mão com a lanterna, outra mão com a GoPro Quase não estou conseguindo sair do lugar aqui A idade mínima para a realização do passeio é de 8 anos E tem limite de 10 pessoas por grupo O tempo de duração média do passeio é de 1h30 E no lago são apenas 45 minutos flutuando Pessoal, a gente entrou por ali, é a fenda onde a gente entra na caverna Está vendo que o sol está no ângulo aqui, pegando, iluminando aqui dentro Esse é o melhor horário para vocês fazerem o passeio A gente está fazendo ele às 3h40 da tarde E é o momento que o sol fica aqui no ângulo exato Que entra na caverna e ilumina um pouco mais ela Os horários da manhã são bem mais escuros Então fica a dica para quem vier fazer a flutuação Faça o seu passeio à tarde A gente está fazendo ele às 3h40 da tarde A gente está fazendo ele às 3h40 da tarde Os valores para a flutuação na Gruta do Mimoso na baixa temporada é de R$ 265 para adultos, R$ 238 para melhor idade e crianças de 8 a 12 anos pagam R$ 238. Na alta temporada os adultos pagam R$ 315, crianças de 8 a 12 anos e melhor idade pagam R$ 283. Se você é morador ou nascido no MS, você tem tarifa diferenciada No momento da gravação do vídeo, esse passeio não estava participando da tarifa MS Verifique com a agência no período da sua viagem se o passeio já tem tarifa MS ou não Quem quiser fazer o mergulho no lago, mas não tem credencial de mergulhador Pode fazer a modalidade chamada de batismo com a supervisão de um instrutor no lago da Gruta Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Gente, o Daniel quer dar uma dica aqui pra vocês, ó, da melhor época e melhor horário também, né, Daniel? Pra pegar a gruta lá dentro com mais iluminação. Isso, o horário da tarde, esse horário que a gente tá retornando agora, o sol já tá lá incidindo dentro da caverna e tem um período do ano que o sol incide ali dentro, que é meados de dezembro até meados de janeiro. Então, o último mês do ano e o primeiro mês do ano, aí, são as melhores épocas pra fazer esse passeio com melhor iluminação. É, e é esse horário, das 3h30, 3h40, né? Foi o horário que a gente fez. E eu nem sabia disso, viu? Foi mera coincidência. E com a ajudinha da sorte, deu tudo certo no nosso passeio, que foi uma experiência incrível e que acabou muito rapidinho. Mas ainda temos uma flutuação pra fazer e posso garantir que essa não é só mais uma flutuação, é a melhor de todas. Continua por aqui, se inscreve no canal, até o próximo vídeo e a próxima viagem.